Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu já quero falar um assunto bem importante que é sobre o modo criativo 2.0 bom, todo mundo sabe né que esse é um grande projeto por parte da Epic é um projeto gigantesco inclusive e de acordo com fontes confiáveis a Epic está dando um ligeirão para tentar lançar esse modo o quanto antes ao que tudo indica pode estar chegando junto mesmo com o lançamento da próxima temporada que já vai chegar no início de dezembro, ou seja, nesse ano ainda então se o modo criativo chegar junto com a temporada 5 estamos a basicamente um mês e meio do lançamento desse modo que pretende revolucionar bastante essa parte criativa do jogo o pessoal que constrói mapas e tudo mais pois bem, nessa última semana foi vazar algumas imagens para a gente basicamente da edição do modo criativo 2.0 claro que nem tudo foi vazado, a gente só vai descobrir quando chegar e talvez até lá mais coisas sejam vazadas para a gente mas essas imagens já mostram coisas muito da horas por exemplo, vai ser utilizado a Real Engine 5 isso aqui não é uma grande novidade, mas enfim que é a engine mais atualizada da Epic Games a gente pode ver aqui que a gente vai poder importar modelos qualquer tipo de modelo 3D basicamente a gente vai conseguir importar para o mapa para quem não sabe o que é modelo 3D é qualquer objeto 3D basicamente que existe tipo, quem utiliza o Blender sabe o que eu estou falando que todo jogo basicamente tem modelos 3D e tudo mais então a gente vai poder importar, por exemplo um capacete, um outro personagem tipo, se você coloca lá Shrek 3D Blender você encontra, por exemplo então a gente pode colocar esse tipo de coisa nesse tipo de objeto 3D nos mapas para dar um detalhe visual muito, muito legal a gente pode ver inclusive ali que tem um mapa sendo criado de Pokémon tem o Latres aí, se eu não me engano aquele Pokémon aquático ali mas essa imagem também mostra uma parada negativa que a galera não gostou nem um pouco a gente consegue ver lá em cima na barra de memória que a memória vai continuar sendo de 100 mil e isso limita isso é basicamente um limitante aí para a galera porque é uma memória aí que talvez até seja muito pior no modo criativo 2.0 porque como vai ter mais opções, mais coisas talvez a memória seja ocupada com muito mais rapidez a gente ocupe muito mais fácil ela não sabemos ainda se vai ser a versão tipo que vai ser lançada a gente sabe que às vezes a Epic acaba dando alguns ajustes antes do lançamento então pode ser que a memória seja aumentada até lá mas enfim, se for de 100 mil mesmo essa aqui é um ponto negativo porque se hoje em dia já tem gente que constrói mapas e já bate ali 100 mil com rapidez imagina o modo criativo 2.0 vai ser um limitante bem importante nessa questão da criatividade mas enfim, a parada dos modelos 3D achei muito interessante vai ter muito mais galerias com próprios objetos aí da Epic Games compartilhados com a comunidade a gente vai poder modificar inclusive os próprios objetos das galerias ficar modificando eles a gente vai poder modificar o ambiente o chão, o céu a gente vai poder até modificar a água do mapa ou seja, basicamente tudo vai poder ser editado isso é um negócio muito louco como eu falei essas informações ainda foram vazadas a partir dessas imagens aqui pode ser que tenha muito mais coisa inclusive, muito mais coisa negativa também vamos ver a única parada negativa que a galera viu aqui foi a questão da barra de 100 mil de memória mas enfim, comentem sua expectativa a respeito desse modo criativo eu estou bem empolgado porque é uma parada bem legal com certeza vai ampliar muito a questão da criatividade da galera esse negócio de poder importar coisas assim, fora do jogo é um negócio muito legal que eu gostei muito mesmo enfim, pode comentar a sua opinião também se você joga bastante modo criativo mesmo se você não joga eu, por exemplo, nem jogo muito com o que você acha desse projeto da Epic Games inclusive, só aproveitando esse assunto ainda eu quero mostrar essa imagem aqui em específico porque a partir dela muita gente estava comentando que está sendo vazado aqui pra gente uma parceria com Pokémon afinal o mapa ali tem temática de Pokémon a gente pode ver inclusive lá no canto esquerdo em cima que o nome desse mapa ali o nome desse projeto enfim, é Pokémon tá ligado? só que os leakers comentaram que não, não tem nada a ver com parceria possivelmente é só um teste que a Epic Games estava fazendo então tinha que colocar um tema no mapa fez o tema de Pokémon e estava ali fazendo compartilhando as novidades com a gente minha opinião eu acho que realmente isso não é o caso de agora a Epic Games adora assim dar dicas pra gente de coisas que vão chegar no futuro e tudo mais e as vezes eles adoram colocar essas coisas nos pequenos detalhes tá ligado? mas eu acho que aqui em específico não porque eles tem o intuito de mostrar novidades do modo criativo pra gente acho que o Pokémon ali foi só um exemplo disso claro, a gente já teve parceria com o Naruto com o Dragon Ball então pode ser que sim em algum momento vai ter parceria com o Pokémon nada impossível inclusive eu acho que isso realmente pode acontecer já no ano que vem quem sabe porque também faz muito sucesso aí no mundo todo porém minha opinião acho que não é o caso de agora tá ligado? muita gente tava comentando que mesmo os leakers falando que não tem nada demais eles acham que pode ser uma dica da Epic Games enfim né comenta aí a sua opinião também se você acha que realmente pode ser uma dica de parceria com o Pokémon mesmo se não for em algum momento acho que vai chegar e com certeza será uma parceria de grande sucesso aí também e agora eu quero mostrar pra vocês partindo né pro assunto aqui de curiosidade o tamanho né de algumas coisas do Fortnite achei isso aqui né bem legal vou deixar os créditos aí para o criador na descrição do vídeo e que ele fez na comparação com vários objetos que tem no jogo também fora do jogo na questão de altura olhem só primeiro né a gente pode ver ali já pulando os objetos pequenos que acho que nem adianta mostrar o Climbo tem 8 metros de altura ele é bem alto ele colocou também o Optimus Prime do lado mas enfim o Cubo Kevin 15 metros é praticamente o dobro de altura do Climbo realmente o Cubo é bem maior e no final ele fez uma comparação do mapa que eu achei bem interessante nessa aqui que eu acho que é o principal pra mostrar pra vocês que o mapa ele tem somente 2536 metros quadrados é como se o mapa fosse um quadrado basicamente todo lado tivesse aí essa mesma altura esse mesmo comprimento enfim de 2536 o que não é muita coisa ele até colocou ali algumas construções na vida real que são muito altas por exemplo a Torre Eiffel tem também o Par State 443 metros e o Burj Khalifa que é o arranha-céu mais alto com 829 metros tipo assim o mapa do jogo é como se fosse três vezes ali o Burj Khalifa tá ligado se colocar ele deitado ali em cima do mapa daria pra gente atravessar o mapa como se fosse três aí Burj Khalifa então na minha opinião o mapa ele engana um pouco eu não sei da onde ele tirou essas informações aqui pra ser sincero do tamanho do mapa e tudo mais ele até colocou o Travis Scott lá do lado da Torre Eiffel que é o Travis Scott do evento mas enfim eu não sei se isso aqui tá correto mesmo e se isso for verdade o mapa engana bastante e parando pra pensar acho que realmente faz sentido essa dimensão aqui do mapa porque a gente pode ver que o Cubo Kevin tem 15 metros ali e quem lembra do Cubo Kevin passando por Torres Tortas por exemplo na época até na oitava temporada do capítulo passado que tinha o Cubo se movendo ele se moveu muito rápido porque o Cubo é grande e o mapa não é tão grande assim acho que a questão das montanhas dos biomas dá a entender que o mapa será bem maior tá ligado mas dois quilômetros e meio realmente não é muito e até que faz sentido porque o personagem em si a skin do jogo ela tem a altura de um humano normal ele colocou ali que é 1,80m então um humano normal mesmo e se a gente começa a correr ali no mapa tipo de uma ponta pra outra demora tipo mais ou menos ali uns minutos acho que não passa de 10 minutos coisa assim e na vida real basicamente a mesma coisa a gente realmente poderia fazer 2,5km em 10 minutos tá ligado realmente a época deu essa dimensão que o mapa será bem maior mas não é tanto assim se a gente parar pra pensar até as cidades que tem no mapa elas são minúsculas tá ligado tipo Torres Tortas tem umas 10 construções ali tipo se a gente parar pra pensar na vida real 10 construções realmente é pouco a gente atravessa 10 prédios bem rápido certo então só queria mostrar aqui pra vocês achei isso aqui bem interessante a questão da dimensão do mapa eu achava que ele era bem maior mas realmente parando pra pensar essa questão da altura do cubo do personagem em si quanto tempo demora pra atravessar o mapa a Epic Games foi bem realista nesse sentido dessa perspectiva real de tempo de atravessar os locais e tudo só a questão dos biomas que dá a entender que será bem maior tipo ter bioma de deserto de neve montanha floresta tudo isso em 2,5 km realmente engana bastante mas enfim se eu queria compartilhar essa curiosidade aqui com vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão porque me ajuda muito também e comenta sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui modo criativo 2.0 chegando curiosidade do tamanho das coisas se você acha que as dimensões colocadas ali no vídeo estão corretas façam sentido pra você ou não enfim fica à vontade pra comentar o que você achou aí embaixo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui